CASSIANO 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 Não é bom demais, mas isso não vai me fazer melhor Que você caiu, eu me esqueci de me esquecer Eu me esqueci de me esquecer, eu me esqueci de me esquecer Eu me esqueci de me esquecer Eu só estou falando qualquer coisa porque você tem que fazer a letra aí, né? Tchau, tchau, tchau